Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Mano, isso aqui quem fala com vocês é o HooliGames, estamos aqui pra gravar mais um vídeo de WoW E dessa vez eu vou falar pra vocês, cara, que eu tô muito feliz, na verdade eu tô muito viciado Eu redescobri o meu vício por Warcraft, um vício que eu tinha quando eu tinha lá 15 anos, uns 10, 12 anos atrás, 13 anos atrás, não sei Essa época mais ou menos que eu jogava WoW toda hora, eu ficava pensando em Warcraft, eu dormia pensando em Warcraft, eu comia pensando em Warcraft Eu tava trabalhando, na verdade não tava trabalhando, tava na escolinha lá, tava lá, ai meu Deus, eu podia estar em casa upando o personagem Podia estar fazendo qualquer coisa no jogo, velhos, eu redescobri a minha paixão por esse game aqui Uma coisa que tava faltando, acho que nos vídeos, tava faltando aquela emoção, aquela paixão por fazer o que a gente gosta E tá muito divertido, essa nova expansão me trouxe muita lembrança legal, fiz muitos amigos, o nosso Discord está bombando A guild sensacional, cara, o pessoal tá upando junto, tá construindo bem, tem o nascimento de um corezinho lá E se você ainda não faz parte, você tá mais do que convidado, é só clicar no link da descrição Vem fazer parte do nosso Discord, lá a gente fala tudo E queridos, esse vídeo aqui é pra falar pra vocês o quão feliz eu tô em jogar Warcraft O quão feliz eu tô com esse canal aqui E é pra fazer um convite pra vocês também, pra gente poder fazer Ui meu bem, você chegou aqui Ó quem chegou aqui no cantinho, ó O Tzzy Deixa eu minar você Olha lá minha Tzzy, você vai ficar aí? Você vai aparecer no vídeo? E manos, aproveitando que ela tá aqui, eu vou deixar ela sendo filmada ali Eu queria fazer nesse vídeo e nos próximos vídeos, né Pra gente poder atender um pouco de cada um Tem gente que tá me pedindo pra jogar de guerreiro Tem gente que tá me pedindo pra jogar de... Ah, ela saiu do cantinho ali, vamos voltar A filmagem normal Tem gente que tá pedindo pra jogar de guerreiro Tem gente que tá pedindo pra jogar de DH Então vamos fazer o seguinte Deixa, a partir desse vídeo Deixa tudo nos comentários Hooligans, eu queria ver você fazendo tal coisa Hooligans, eu queria ver você jogando de pala tanque Hooligans, eu queria ver você fazendo quest pra pegar missão de não sei o que E lá em Silithus, como é que começa o BFA Fazer as quests iniciais do BFA Queria que você fizesse uma série Cara, deixa tudo, 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 tudo Nos comentários Porque eu vou fazer um novo formato de vídeo aqui no canal Eu vou pegar o comentário de vocês Eu vou fazer ele aparecer na tela, bonitinho, na edição E é lá, por exemplo, ah, tal pessoa pediu pra que eu fizesse conquista Pra pegar tal montaria Pá, aí coloca o comentário e começa a fazer, entendeu? E aí tenta fazer em um vídeo, dois vídeos Ou dependendo se o que a pessoa pedir for muito simples Eu posso fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Um monte de coisa juntinho Tipo, um monte de... Fazer como se fossem melhores momentos Mas só colocando os comentários de vocês ali E fazendo o que vocês me pedem, tá? Isso em paralelo com o meu leveling Com o meu subindo e level Que eu vou continuar fazendo também Fazendo as DGs Começar a fazer mítica agora Porque eu já tenho level pra fazer A raid eu ainda não posso Mas a galera da guild tá crescendo muito Então provavelmente a gente vai começar a fazer míticas ainda essa semana E aí fazendo as míticas a gente pega level E sobe pro... Pra poder fazer a nova raid, tá? E aí tudo que vocês vão vendo aqui no canal Se você não é inscrito, por favor, se inscreve Vai ser muito bacana Manos, essa noite eu fui dormir 6 horas da manhã, meus queridos Eu cheguei em casa umas duas, mais ou menos E aí eu fiquei jogando Fiquei jogando com o meu guerreiro Vou mostrar pra vocês aqui no finalzinho desse vídeo A situação que tá o meu chars Pra vocês poderem me falar O que eu posso fazer a partir deles Pra gente poder começar esse show de pedidos, tá? É... E eu tô, tipo, dormi pouco Aí eu tô com o cabelo todo bagunçado Tá juntando olheira Cara, o Warcraft faz isso com a gente Mas é muito gostoso jogar esses jogos É louco, véi Quem também tá com esse mesmo sentimento aí Que tá viciado no BFA Também deixa nos comentários Vamos bombar os comentários Porque com certeza É a partir daí Que a gente vai conseguir fazer um conteúdo Que vai ser legal pra todo mundo Tá bom? Então eu conto com a participação de todos vocês A galera que já é fiel do meu canal aí Que tá sempre nos vídeos Já deixa os comentários também Vamos ver o que a gente vai fazer de bacana, tá? E se vocês quiserem jogar comigo também Fazer alguma coisa Entra no Discord A gente troca uma ideia lá E a gente pode pegar o comentário de vocês E fazer simultaneamente Jogando com vocês mesmo Seria... Seria da hora É uma parada que A gente vai moldando Pra gente poder fazer junto, tá? Então pra finalizar esse vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Como estão meus personagens E como eu tô jogando Pra vocês terem uma ideia Do que vocês vão me pedir pra fazer Se tá ao meu alcance Não adianta pedir coisa Que não tá ao meu alcance Que vai ser foda Vai demorar muito tempo Então vamos lá, beleza? É... Aqui ó O negócio é o seguinte Tô aqui com meus personagens abertos Eu tô com o meu... Cara, olha esse chapéu de... Eu achei que era chapéu de cowboy, mano Mas é tipo aquele chapéu de trabalhador de obra, sabe? Pra não cair uma pedra na cabeça Aí eu tô level 114, velho Comecei a jogar ontem E um dia eu peguei 4 níveis Do 110 ao 114 E hoje eu vou pegar 115 Provavelmente hoje eu já vou estar mais ou menos Level 117 E vou ver se eu gravo um pouco Desse up pra vocês Eu tô fazendo Drustivar de novo É... E eu quero... Cara, eu tô jogando de guerreiro tanque Lembrando disso Eu não tô jogando com as outras especializações de guerreiro Eu vou focar full tanquezera nesse personagem Porque eu quero ter um tanque Ih, o dano tá maravilhoso, velho Tá... Cara, guerreiro tanque tá padrão Num outro vídeo eu mostro pra vocês Como é que tá a build que eu fiz Lembrando que o rapaz que pediu nos comentários aí Obrigado, mano Por ter pedido pra eu jogar de guerreiro Isso me animou demais E aí eu tô upando ele aqui Pra gente poder fazer mais coisas, tá? O Druida Ele tá jogando de balance Eu tô pegando o gear dele Tá 325 no momento 325 já dá pra fazer mítica Mas o pessoal não pega por ser DPS A galera gosta de pegar 340 a mais Pra poder ser fresh, né? Pra fazer... Pra fazer... Rápido O fresh eu acho que é novo Ah, não sei, velho Os caras botam fresh... Fast... Fast e fresh Beleza? É... Tá muito gostoso jogar de Druida também Druida e guerreiro Tô apaixonado A Jebbers tá no 110 Futuramente a gente vai fazer o leveling dela também Vai ser nessa ordem aqui mais ou menos Eu tô jogando de DPS Mas eu tô pensando em fazer DH Tank Não sei se vale a pena mudar ele pra Tank nessa altura do campeonato É, eu acho que vale Porque até o papo próximo nível Vai ser... Vai ser bacana E... É... O Frozen Cat É aquele decazão que a gente tava upando lá Eu dei uma parada ali Ele leva 76 Mas eu tô upando de Tank Então como eu tô upando de Tank Ele é mais rápido Se vocês quiserem gravar a DG comigo Ou fazer qualquer tipo de coisa Me manda mensagem também Entra no Discord Me manda mensagem por lá Que a gente grava Beleza? E a Mikalateia O Mikalateia É... 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 O que tu tira Tá? É... Então até o momento Estamos assim Na creatina Eu tô honrado Com a sétima legião Quando eu pegar É... É... Reverenc... Não Tem que pegar exaltado Pegar exaltado A gente provavelmente vai liberar O anão de ferro negro Deixa eu mostrar pra vocês aqui Não menu não Meu Deus Criar novo personagem É... Raças aliadas E aí a gente vai poder criar O nosso anão bonitinho Cara Anão guerreiro Olha isso Que guerreiro velho Que padrão Que loucura né O meu outro guerreirinho vai ficar com inveja Mas tudo bem, eu quero fazer um fucking monge, velho Eu quero upar um monge tanque Então, fiquem ligados que a gente vai fazer esse leveling A gente vai trazer conteúdo aqui de monge E vai ser muito louco porque ele vai ser um ferro negro bruto, beleza? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho Cara, outra coisa que eu sempre tenho que falar nos vídeos E eu acabo esquecendo, você pode ver que a maioria dos vídeos eu não falo O YouTube, geralmente, ele não avisa as pessoas Ele não fala, ó, o Hooligans postou vídeo lá, não sei o que Porque por causa de eu fazer muita live no meu canal Isso é um dos motivos de eu estar parando de fazer live aqui no YouTube Porque ele deixa de anunciar meu canal como conteúdo de Warcraft Porque eu começo a fazer muita live e ele perde um pouco a relevância que ele tem no YouTube Então, por favor, gente, ativa o sininho só pra vocês receberem a notificação lá Ó, o Hooligans tá fazendo um vídeo tananã Aí vocês vêm, vê se o vídeo é do interesse de vocês Aí assiste ou não, deixa o like, dislike, independente do que for Mas só pra vocês ficarem notificados e não chegar depois e falar Ah, Hooligans, não recebi a notificação, como é que eu faço e tal É só ativar o sininho, cara, é simples Vamos ver se aqui no meu celular alguém postou vídeo Eu tenho alguns canais que eu gosto que ativam o sininho Mas eu acho que ninguém postou nada Ele aparece naquela primeira tela Sabe quando você abaixa no Android, você abaixa a tela assim? Ele aparece lá, tal pessoa postou E aí você pode assistir pelo celular ou pelo PC mais tarde Só pra você ficar notificado, relax, tranquilão E, Manos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês É só eu finalizar o vídeo aqui, como eu já falei dos meus personagens Muito obrigado Obrigado Pela presença de cada um de vocês aqui Eu sei que muitas vezes é cansativo o conteúdo A gente começa a fazer a mesma coisa Por isso que eu tô pensando da gente fazer o que vocês querem Em vez do ser o que eu quero Porque quem faz o canal é vocês Então não adianta eu ficar postando vídeo do que eu quero aqui De qual personagem que eu quero passar Sendo que vocês querem assistir outra coisa totalmente diferente, tá? Fiquem ligados na Twitch TV também Porque pode ser que eu abra uma live lá Hoje à noite eu acho que eu vou abrir uma livezinha lá Só pra gente brincar um pouquinho Vou chamar a galera da Guild, vou entrar no Discord Vou botar todo mundo pra gente poder brincar junto Vamos pedir música Vamos fazer o rolê todo ficar muito da hora Então, Manos, eu conto sempre com a ajuda de vocês Com a presença de vocês, com os comentários O mais importante, deixa nos comentários O que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos Seus comentários vão ser pegos E vou fazer o conteúdo do canal a partir do que vocês quiserem E o que eu quiser um pouquinho também, né? Pra não ficar só... Vamos gravar Mítica, Manos Eu preciso gravar Mítica Eu preciso começar a tancar Mítica Beleza? Então é isso aí, queridos Hooligans Vazando Um excelente domingo pra vocês Tamo junto É nóis Hooligans Vazando Aquele abraço É nóis, crã Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu Valeu!